Um, dois, um, dois, três Gata, quando paro do seu lado, fico todo arrepiado Sinto o gosto do pecado, que vontade de morder Olha esse vestido provocante que esconde o diamante Num estilo dominante que me faz enlouquecer Hoje vou contigo pro cinema repetindo aquela cena Vou naquele esquema de beijinhos pra valer, pra valer, pra valer E depois de uma taça de vinho, vamos pro nosso cantinho O bicho pega, só vai dar eu e você Vou te morder devagarinho, escutando o sul do sul que me faz sair de mim Seu computão paralisado, coração acelerado, seu suor pingando em mim A cada beijo um delírio, um tesão que não tem fim Vou te morder devagarinho, escutando o sul do sul que me faz sair de mim Seu computão paralisado, coração acelerado, seu suor pingando em mim A cada beijo um delírio, a cada beijo um delírio, um tesão que não tem fim E a cada quando paro do seu lado, fico todo arrepiado Sinto o doce do pecado, que vontade de morrer Olha esse vestido provocante que esconde o diamante Num estilo dominante que me faz enlouquecer Hoje vou contigo pro cinema repetindo aquela cena Todo aquele esquema de beijinhos pra valer, pra valer, pra valer E depois de uma dança de vinho, vamos pro nosso cantinho O bicho pega, só vai dar eu e você Vou te morder devagarinho, escutando o sul do sul que me faz sair de mim Seu computão paralisado, coração acelerado, seu suor pingando em mim A cada beijo um delírio, um tesão que não tem fim Vou te morder devagarinho, escutando o sul do sul que me faz sair de mim Seu computão paralisado, coração acelerado, seu suor pingando em mim A cada beijo um delírio, um tesão que não tem fim Ó criada, você vem assim, eu te morder todinha